Fala pessoal do Explique Enem, tudo jóia? Na nossa aula de hoje vamos falar das características gerais dos reinos Monera, Protista e Reino Funghi. Eu já vou ressaltar para vocês que durante a apresentação dos nossos slides, a gente vai ver algumas modificações à nomenclatura de cada um dos reinos. Isso porque determinados autores utilizam uma nova classificação, enquanto outros materiais ainda utilizam uma velha classificação. De toda forma, eu fiz essa pontuação durante as explicações para não deixar ninguém perdido, tudo bem? Então vamos lá! Começando então pelo Reino Monera, esse é um reino constituído por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. As bactérias elas são bem diversas. Nós podemos ter espécies decompositoras, por exemplo, ou então parasitas causadoras de doenças. As cianobactérias são fotossintetizantes, então elas utilizam a energia luminosa para produzir nutrientes e as arqueobactérias são aquelas que vivem em ambientes extremos. Nós temos arqueobactérias que podem viver em ambientes muito salinos ou então muito quentes ou então muito ácidos. Percebam que eu coloquei um sinal de exclamação aqui ao lado do slide, pois essa classificação de Reino Monera vem sendo refeita para Reino das Bactérias e Reino Arcai, pois as arqueobactérias possuem algumas similaridades genéticas com os seres eucariontes. Esses seres de modo geral são seres unicelulares, ou seja, só possuem uma célula e eles são procariontes por não possuírem carioteca, que é uma estrutura celular que separa o núcleo das demais organelas. Então como ela é ausente, o material genético desses seres é livre dentro do citoclasma. Também podem ser aeróbios, pois dependem do oxigênio para sobreviver, ou então anaeróbicos facultativos ou obrigatórios. Facultativos é quando a bactéria pode tanto viver em ambiente com presença de oxigênio quanto ausente, pois ela é adaptada para as duas situações, ou quando é obrigatório, significa que obrigatoriamente esse ser só pode viver em um ambiente sem a presença de oxigênio. A sua reprodução pode ser sexuada quando há troca de material genético, ou assexuada, que é quando há ausência dessa troca de material genético. Eu posso ter três tipos de reprodução sexuada, que é a conjugação, a transformação ou a transdução. A conjugação é quando dois indivíduos se encontram e entre eles se forma uma chamada ponte de conjugação, por onde vai haver a troca de material genético entre esses dois indivíduos. E aí quando esse processo acaba, essa ponte é desfeita. E aí na transdução, ela vai ocorrer quando um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias, vai então nela despejar o seu material genético viral. Se essa bactéria sobreviver à infecção, ela então vai incorporar esse material genético viral, modificando ele. E na transformação, vai ser quando a bactéria incorpora o material genético que vai estar disponível ali no ambiente onde ela estará presente. E aqui nesse slide, nós temos a estrutura celular de uma bactéria. Como eu falei antes, percebam que o DNA está disperso dentro do citoplasma. E as bactérias também possuem essa chamada parede celular, que dá uma rigidez e uma proteção a essa célula. E algumas espécies têm esse flagelo, que são estruturas de locomoção. E percebam essas estruturas chamadas fímbrias. São elas que ajudam a formar a chamada ponte de conjugação, que eu falei anteriormente quando eu falei sobre reprodução sexuada. Agora nós temos o reino protista, que também tem sofrido uma alteração na sua classificação para reino prototista. Vai ser um reino que vai englobar os protozoários, as microalgas unicelulares e algumas macroalgas pluricelulares, que são as algas verdes, partas e vermelhas que costumamos encontrar nas praias. Outra coisa importante para ressaltar é que essas macroalgas, que eu acabei de falar, elas não são plantas. Tem até aqui uma imagem, elas parecem plantas, mas não são. Elas não possuem folhas verdadeiras, nem caules, raízes e nem vasos condutores de nutrientes, que é o chilema e o floema. São seres eucariontes, foram os primeiros a possuir carioteca e eles possuem vacúolo contrático. Eu já falei com vocês sobre esse assunto em uma aula anterior, que é uma estrutura que expulsa o excesso de água de dentro da célula. A reprodução desses seres também é bem assexuada ou assexuada. A assexuada pode ser por conjugação, semelhante ao reino protista, e a assexuada é por bipartição. E os protozoários também possuem a importância médica, como por exemplo, o protozoário tripanossoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, ou a ameba na Egléria foleri, que é conhecida como ameba comedora de cérebro, mas que é uma situação rara, tá pessoal? Apenas 40 casos entre os anos de 2006 e 2016, que foram registrados nos Estados Unidos, segundo o CDC. E por fim, nós temos o reino fung, que é o reino representado pelos fungos. Eles podem ser unicelulares, que são conhecidos como microfungos, ou pluricelulares, que são os macrofungos. São seres também eucariontes, com a presença de carioteca, e eles possuem uma parede celular quitinosa, ou seja, com quitina. Isso dá uma maior rigidez à parede celular. E dentro do reino fung, eu vou ter uma grande variedade de espécies. Eu posso ter espécies comestíveis, como por exemplo, cogumelo shiitake, que é muito utilizado na culinária. Posso ter cogumelos venenosos, como o exemplo que está aqui na figura acima, que é a amanita muscária, que é um tipo de cogumelo alucinógeno, e foi utilizado como inspiração para o cogumelo do Super Mario. Nós temos também fungos decompositores, como por exemplo, o bolor do pão, fermentadores, como Saccharomyces cerevisi, que é utilizado na fabricação do pão e da cerveja, e nós temos alguns fungos causadores de doenças, como por exemplo, aqueles que causam a micose na nossa pele. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, e até a nossa próxima aula. Um beijão!